O MSN é programaeagorajosee.com, é isso mesmo. Eu estou pedindo para o Felipe atualizar, para a gente pedir desculpas por esse atraso enorme, esse atraso enorme que nós tivemos hoje nos nossos servidores. Nós estamos pedindo desculpas para 9.838 pessoas nesse momento. 9.838 pessoas nos ouvindo de joelhos, pedindo desculpa por esse monte de fio que não funciona. Eu só quero esclarecer umas coisinhas. Nós tivemos problemas com o servidor, porque é um servidor público. É um servidor público. E também nós pedimos desculpas de joelhos, porque não dá para tirar o joelho para pedir desculpas. Pronto, agora o cara vai começar com piadinha, dá para ser nossa. Entende? Entendo, entende. Entende. Posso começar o programa? Posso começar o programa? Porque são 15 para 7, até agora a gente não falou absolutamente nada. Nem do que está rolando na mídia e nem do nosso entrevistado de hoje. Hoje nós vamos conversar com o Valdecir. Eu vou ter um programa só meu. Isso. Fala em programa só seu. Enquanto o programa é nosso, vou te dar uma sugestão. Desliga o seu fone de ouvido, porque você está com delay. É, não, não precisa. O cara corta a gente falando, porque ele acha que está saindo no ar. É, está bem no ar. Eu queria só começar para puxar um pouco a discussão sobre escola. Hoje na Folha de São Paulo, na página C1, cotidiano, não sei se o Omar viu. O Omar é um cara que não lê jornal. Mas hoje saiu aqui falando, escolas resgatam o almoço em família. Eu achei assim, tão bonito, cara. Achei uma coisa assim, tão pedagogicamente correta. Porque os colégios criaram espaços e estão estimulando os pais a fazer refeições com os filhos durante a semana. Como a vida é corrida, o pessoal trabalha, a criança fica na escola o dia inteiro. Então agora os colégios estão oferecendo almoço. Claro, você tem que pagar, é óbvio, porque a gente está falando de colégio particular. Nós não estamos falando lá do Daê, João, Padre, não. Da vida. É, a gente está falando de escola particular. A gente está falando aqui de Miguel Cervantes, Marista, o Marista de Ribeirão Preto. Enfim, a gente está falando de colégio cuja mensalidade é um pouco além do salário que eu recebo no Estado. É óbvio que não é escola pública, né? Não, de forma alguma. Porque na escola pública, aliás, os pais nem almoçam. Não, e outra, também não existe, é o que eu queria falar aqui, que uma pedagoga, uma colega nossa, Ah, deixa eu ver se eu acho que... Uma colega sua, não sou pedagoga? Uma colega minha, mó educado, é, uma colega, né, minha, então, da professora da Universidade Estadual de Campinas, professora Maria Márcia Sigrist Malavase, ela diz o seguinte, que a rede pública deveria fazer o mesmo, concordo. Só que tem um detalhe, professora. Quem paga a conta? Então, tem um detalhe, professora, no colégio particular, não sei se a senhora leu a reportagem, acredito que sim, os pais pagam por esse almoço e as crianças também pagam por esse almoço e na reportagem está escrito que é o preço de um restaurante comum. Eu não sei o que é um restaurante comum para quem estuda no Miguel de Cervantes, tá? Com certeza não é o 5 conto que eu pago no PF, né, não é, não é, não é o, quanto que a gente paga no bandejão lá da Unesp, o bandejão da USP, é, não é os 3,50, é, para quem é aluno não é 3,50 no bandejão, né? Com certeza não. Então, a ideia, professora, a ideia é muito bacana, se a rede pública pudesse proporcionar isso, só que tem um detalhe, não existe hora de almoço na rede pública, eles têm merenda, são 20 minutos de merenda, então não é uma hora de almoço. Então, tem 20 minutos? Então, e aí imagina, 20 minutos não dá nem tempo de dar comida para a nossa galera, lá para os nossos alunos. Imagina você abrir para a comunidade para servir um almoço, né? A não ser que fosse um dia especial, né, um sábado, coisa assim, um projeto, né? Ou se nós tivéssemos efetivamente a escola de tempo integral, com projetos bem estruturados, as aulas. Aí tudo bem, mas aí já é outra conversa. A hora de tempo integral é outra história, né? É, é, então, é uma estrutura que o Estado não tem, é uma estrutura que as prefeituras não têm, porque custa muita grana, né? Bom, grana tem, né? O problema é que essa grana nunca chega na escola, isso a gente discutiu uma boa parte na semana passada. Vamos voltar aos 10% do PIB. É, os 10% do PIB da Amanda Gurgel. Vamos entupir a internet. É, e o congresso. Bom, eu... Lá a gente tem que... Era isso que eu gostaria de falar... Cala abaixo. Era isso que eu gostaria de falar com os nossos ouvintes a respeito da escola. Agora, esse era o momento em que no script eu ia pedir um intervalo, mas eu não vou pedir intervalo. Não dá. Chega de intervalo por hoje, né? E hoje nós estamos aqui para conversar com o professor Valdecir Galvão. Ele que é turismólogo, né? Ele é turismólogo formado pela Universidade de Guarulhos. Ele que é mestre em análise geoambiental. Atualmente ele é doutorando em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp de Rio Claro. Ele é pesquisador na área de impactos ambientais do turismo, na área de meio ambiente. É palestrante, é pesquisador bolsista pelo CNPq. E é mais um monte de coisa que eu vou pedir para ele se apresentar. Então, boa noite, Valdecir. É um prazer recebê-lo aqui. E seja bem-vindo aos nossos estúdios de Guarulhos. Ele que presenciou hoje o nosso aperreio aqui com esse monte de fiação, com esse monte de software. Então, boa noite, Valdecir. Boa noite. Boa noite a todos. Muito boa noite. Boa noite, Valdecir. Estou muito acostumado aqui com toda essa parafernália. Nós também não. Fico meio deslocado aqui, sem saber muito o que fazer. Estou vendo que você não consegue. Eu só vou pedir para o Valdecir falar um pouco mais alto, aproximar um pouco mais o microfone da voz. Eu também demorei, eu também falo baixo, eu demorei para aprender a lidar com isso. É, eu não falo muito baixo normalmente, mas... Não, tá bom. Agora não sei a voz, como é que está. Não, está sentando bem. Não, está legal. Olá. Valdecir, fala um pouco da sua formação, quem é você, como é que você é turismólogo, não discriminando nenhuma área, mas a gente fala tanto dessa formação interdisciplinar, que a gente tem que ter um conhecimento sobre o todo e tal. e fala um pouco da sua formação, como é que você começou a se interessar pela parte de meio ambiente, se você já vinha desenvolvendo alguma coisa. É, eu me formei pela Universidade de Guarulhos, conforme você tinha falado. Fiz o curso de turismo e, na época, um dos professores me chamaram para fazer o mestrado em análise de ambiental, né? É bem conceituado lá, os professores de renome. E eu já, na parte do turismo, eu já me interessava muito para a parte do meio ambiente. Era uma parte que eu sempre puxava para o meio ambiente. Certo. E aí, me envolvi no mestrado, fiz o mestrado, acabei me dando bem, fui convidado para prestar lá na Unesp, o doutorado. Hoje em dia faço doutorado lá, já estou quase terminando. E acabei me envolvendo, mas puxando mais para esse lado do meio ambiente. Hoje em dia, sou praticamente mais envolvido com o meio ambiente do que com o turismo propriamente dito. Mas as minhas pesquisas são baseadas nos dois campos, tanto o turismo como o meio ambiente. Ainda a possibilidade do turismo ecológico. Isso. Dá para casar as duas áreas, né? Eu estou fazendo uma pesquisa hoje lá entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, que eu exatamente estou analisando isso. O processo turístico, o desenvolvimento do turístico, a região tem que ser desenvolvida. Com o turismo sustentável, por estar dentro de um alcedo, uma unidade de conservação. Então você tem que ter um planejamento sustentável e um manejo. Então eu estou determinando alguns parâmetros ali para dizer quanto ambiente, uma praia ou alguns ambientes ecológicos, aí eles suportam de turismo sem que ocorra um impacto. Era justamente isso que me ocorreu quando você estava falando. Eu ia até te perguntar se era besteira, bobagem da minha parte, falar em turismo sustentável. Não, não. Parece que não era. Não, não. A sustentabilidade é difícil de você conseguir, né? Já existem alguns projetos que já estão em andamento, algumas coisas implantadas, mas a sustentabilidade total, por completo, realmente é impossível praticamente. Agora, eu sou leigo, né? De muita coisa, né? É. Depois a gente conversa. Eu sou leigo nessa parte ambiental. Sou curioso. Agora me explica uma coisa. O que é sustentabilidade? Eu até hoje eu não sei o que é isso. Na verdade, é uma palavra bem complexa e abrangente, né? A sustentabilidade... Do meu ponto de vista... Eu sei que você não perguntou o meu ponto de vista, mas do meu ponto de vista... Eu estou investindo, mano. Ah, é... Então... A gente está ao vivo, eu não vou... Mas do meu ponto de vista, é um conceito amplo e vago. Deixa o rapaz falar... Porque a sustentabilidade, foi o que eu falei, total do ambiente, você não vai conseguir nunca. Porque, para você usar aquele ambiente... Você pisou numa praia, numa areia de praia, você causou impacto. Você entrou dentro de uma mata, você está causando impacto. Ali, num pisar do solo que você tem ali, já tem algumas bactérias, alguns organismos que estão ali, que você já pode ter ocasionado um impacto só de simplesmente a sua presença ali, né? Sim. E você falar que vai ter uma sustentabilidade total para o ambiente, não. O que se diz... É... Você ter uma sustentabilidade... Que você conseguir retroagir o impacto. Que o impacto não seja... É... Me fugiu a palavra, Guedes? É... Minimizar o impacto, né? Você tem que minimizar o impacto. Você utiliza o ambiente, porém, com o mínimo impacto. Veja o que eu entendi. A sustentabilidade, eu diria que é o equilíbrio ecológico. Não só é ecológico. O uso, né? O uso do... Você tem o equilíbrio ecológico. Quando há inserção do homem naquele equilíbrio, o fato dele estar presente já provoca um desequilíbrio. Isso. Já é um impacto. É um fator impactante. Já é um impacto. Foi o que eu falei. Isso. Agora, esse impacto pode ser controlado. Então, você tem medidas e meios para você utilizar de algumas ferramentas, como a capacidade de carga, que é o que eu estou estudando. Estou tentando aplicar lá. Para você minimizar esse impacto. Você controlar ele. Para que esse ambiente não tenha uma degradação e realmente aí você consiga... De uma forma geral... De equilibrar completamente o ambiente, entendeu? De uma forma geral, você diria que o homem é pernicioso ao ambiente, então? De certa forma, sim. Fala, Guedes. Você está... Não, não. Eu só queria mostrar um conceito fundamentado sobre sustentabilidade. Que é o conceito que eu mais... Não dou valor, mas é o que mais é... Se aprofimou. É o que mais é abordado. Esse conceito de sustentabilidade, ele começou a ser definido na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em 1972. A primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. E aí o conceito ficou o seguinte. Segundo esse relatório, que é um relatório de 87 da comissão de Brutland, Sustentabilidade, ele deve... O uso sustentável dos recursos naturais deve suprir as necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas. Desculpa, eu não acredito nesse conceito. Por quê? Suprir as necessidades da geração presente. Quais são as necessidades da nossa geração presente? O que é necessidade dentro desse sistema capitalista desenfreado de consumo que a gente vive? Se você for entrar dentro do conceito e você começa a abranger ali... Estamos derivando a coisa. Mas é, pô, como é que eu quero garantir sustentabilidade se o meu único objetivo é o consumo e o lucro? Como é que eu consigo garantir esse conceito de necessidade para mais de 6 bilhões de pessoas? Foi por isso que eu falei no começo que a sustentabilidade total não existe. Não existe e nunca vai existir. É um conceito vago. Não existe, na minha opinião, e nunca vai existir uma sustentabilidade total. Total, você usar certa coisa... O que a gente consegue é mitigar. Isso, mitigar o impacto. Mas você não consegue humanizar isso? Depende, você está falando de quem ganha mais ou quem ganha menos do que você? Humanizar quem ganha menos é fácil, o problema é humanizar quem ganha mais. Exatamente. Quem ganha mais? Porque quem ganha mais... Quem tem o poder? Não precisa nem ter poder, não precisa nem ter poder. Você pega um camarada hoje aqui no Brasil que ganha mais... Que ganha lá 5, 6 mil reais daí pra cima. O cara está cagando e andando pro ambiente, meu amigo. O cara quer saber de pagar as contas dele e... A palavra... Tá, o ouvinte já me conhece, sabe como é que eu falo. Sabe qual é a minha opinião. E eu fico... E aí... O que você percebe de... A palavra de almoção...